Moradores do Jamil e Dequeche acionaram a TV2C e o vereador Fu e o Gabi Fu foi também. Olha lá, gente, isso aí é esgoto, viu? Coliformes fecais. Lá no Jamil e Dequeche, eu vou te contar, hein? Chegamos lá, o Afidentino Bacalhau colocou a máscara dele. E aí, ó, esse carrinho não tem nada a ver, viu? Isso aí era o carro da Copel. Você vai ver a história. Aperte o play pra gente ouvir os moradores. Rua Genivaldo Santos da Silva, conjunto Jamil e Dequeche. É, é vazamento, não de água pura, mas de puro esgoto a céu aberto aqui no conjunto Jamil e Dequeche. Os moradores revoltados com a pedentina, inclusive, chamaram a TV2C e o vereador Roberto Fu. A voz do povo e a voz de Deus. Dona Maria Aparecida, que coisa, é uma pedentina aqui com sol, com chuva. Oi, bom dia. Oi, falar pra você, esse esgoto aí tem mais de três anos que vaza. Ah, então não é de agora? Não, não é de agora, tem mais de três anos. Não tem conserto. Vem, conserta, dali a pouco tá tudo vazando de novo e o mau cheiro e outra coisa importante que cai no rio, né? Ah, tem um córregozinho aqui no fundo, aqui no Dequeche, né? Tem, essa água vai pro Tibagi, a água do Tibagi volta pra gente beber. Isso, com certeza. Aí a gente acaba tomando a água, né? E diz que é uma água de qualidade, mas não é não, viu? A gente tá revoltado com isso, porque quando chega IPTU a gente paga, então tem que tomar as providências que a gente tem o direito, né? Então... E é dia de sol, ninguém aguenta aqui? Não, ninguém aguenta, não precisa nem tá chovendo pro bueiro vazar. E a fedentina? Nosso Deus, não consegue, dentro de casa vira um fedor, é inacreditável. E aí como é que faz um almoço, uma jantinha, toma um café, como é que faz? Ah, fica difícil, né? Tem que fechar tudo, dona Maria? Tem que fechar tudo, as portas, senão não consegue. Tá, o problema tá complicado aqui, viu? Tá difícil mesmo, tem mais de três anos que isso aí tá assim. A casa da senhora é da esquina aqui? É, da esquina aqui, eu moro aqui na esquina. Agora o detalhe que além do vazamento ali, Bacalhau, por gentileza, pô, eu converso com a senhora, pra quem? Vem aqui, olha só aqui, Bacalhau, tem também aqui um esgoto, né? Abriram, foi você que abriu aqui, Ful? Foi o Roberto Ful abriu pra gente ver aqui, ó. O esgoto, tem um monte de bicho ali morto, que coisa arada, tá entupido. Né? Esse é uma boca de lobo, né? O que que é isso aqui? Um bueiro? Que tá entupido, não vaza nada. E a fedentina também aqui. Além, é claro, do esgoto a céu aberto, tá correndo por aqui, ó. Olha lá, Bacalhau, ó. Chega a fazer onda. Deixa eu falar com a presidente aqui do bairro, do Jamil Dequeche. Presidente, tá feia a coisa, hein? Tá feio. Nossa, tá difícil. Porque eles vêm, vêm, mas não arrumam nada. E a gente fica aí com esse fedor aí, tá muito difícil. A senhora já entrou em contato com a Senepar, com o pessoal? Já, já. Já conversei com o Senepar, com tudo. Não resolve, não. Foi seis horas da manhã, eu liguei pro Ful, falei, ah, Ful, vem aqui. Porque não tem jeito. Aí o Ful chamou a gente pra mostrar. Chamou vocês pra mostrar. Bom, os moradores estão sofrendo. É a fedentina e tá o esgoto a céu aberto. Fica ruim pro bairro, né? Fica. Pra quem mora aqui do lado. Ixi, é horrível, né? Às vezes a gente quer passar, tá passando ali pro meio do barro. Ah, tem que desviar, né? Tem que desviar. Desvia ali do esgoto. É, pisa no barro. Aí não tem jeito. É. Eita. Tá difícil. Será que agora os caras vêm arrumar? Ai, se Deus quiser, né? Toma. O Roberto Ful foi hoje de manhã lá no Jamile de Cash, na saída pra Curitiba, lá na 445, bairro ao lado direito. Quem vai daqui pra lá, nesse sentido da Marana, o Ful esteve lá e conversou conosco. Roda a matéria. Esgoto a céu aberto, moradores desesperados, porque dia de chuva fede. Você imagine dia de sol rachando. O que que vira esse esgoto a céu aberto aqui nos fundos do Jamile de Cash, no bairro de Cash, zona sul de Londrina. Os moradores revoltados não aguentam mais. E olha só, o esgoto é coliformes fecais. Descem, vão pelo bueiro e aonde vão parar num córrego. E depois do córrego, no Tibagi. Roberto Ful, tá aqui com o Gabi Ful. Ô, Roberto Ful, que situação delicada pros moradores, hein? Completamente delicada, Evandro Ribeiro. A situação aqui se arrasta já por muitos anos. Eu já estive aqui várias vezes, hoje, desde as seis da manhã, as pessoas me ligando, pedindo socorro pra que eu viesse pra cá. Já comunicamos a Sanepar, já comunicamos a terceirizada. Estamos aguardando uma providência urgente. Nós não vamos sair daqui enquanto eles não chegarem e a gente resolver a situação. Tem morador que não consegue almoçar, não consegue jantar, não consegue tomar café. Então, situação aqui é delicada e queremos uma providência. E o detalhe que os moradores falam que não é de agora. Exatamente, não é de agora. Eu já vim aqui várias vezes, já filmei, já fotografei, já mandei pra Sanepar, já mandei pra outras terceirizadas. E ninguém consegue resolver a situação. Mas agora nós queremos uma decisão, uma solução urgente e definitiva. Não dá pra aguentar, Evandro. Aqui, olha, nós estamos até longe, né? Estamos longe porque lá perto não dá pra aguentar o mau cheiro. Você segurou o Gabifuzinho aqui, né? O Gabifu, porque senão ele pisa ali na... Não, o Gabi... Pisa no cocô ali. Ele vai, ele quer ajudar o pai dele, né, Gabriel? Ele quer ajudar o pai, ele participa junto comigo e ele fala, tem que resolver urgente. Isso não pode, isso é proibido, né, Gabriel? Tem que resolver. Tem que resolver. Eu quero falar. Tem que resolver, né? Falar. Não, hoje ele tá... Acho que ele levantou muito cedo. O Fô, sim. A questão é... É higiene, é a saúde da população aqui, né, amigo? Isso aqui é uma questão de saúde pública. Meu Deus do céu. E outra, desemboca ali no córrego, vai parar no Tibagi. Olha pra vocês verem. Sai do esgoto, cai na boca de lobo, na água pluvial e vai para o córrego. E automaticamente volta pra Sanepar. Tudo bem que eles falam do tratamento, mas isso não pode acontecer. Isso é um crime ambiental. Cabe multa. Cabe multa pra Sanepar. Não pode acontecer. Tchau.